Oração a Nossa Senhora do Desterro Vamos fazer a oração a Nossa Senhora do Desterro para suplicar a Deus que perdoe os nossos erros e pecados através da intercessão de Nossa Senhora do Desterro através dela também clamamos que a Santíssima Virgem Maria nos auxilie e nos afaste de todos os males e maus pensamentos e sentimentos ruins Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém Ó bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador do mundo Rainha do céu e da terra Advogada dos pecadores Auxiliadora dos cristãos Protetora dos pobres e consoladora dos tristes Amparo dos órfãos e viúvas Alívio das almas penantes Socorro dos aflitos Desterradora das indulgências e das calamidades Dos inimigos corporais e espirituais Da morte cruel dos tormentos eternos De todo bicho e animal peçonhento Dos maus pensamentos Dos sonhos pavorosos Das cenas terríveis e visões espantosas Do rigor do dia do juízo Das pragas Incêndios Desastres Bruxarias e maldições Dos malfeitores Ladrões Assaltantes E assassinos Ó minha amada mãe Eu prostrado agora aos vossos pés Com piedosíssimas lágrimas Mas cheia de arrependimento Das minhas pesadas culpas Por vosso intermédio Eu imploro o perdão a Deus Infinitamente bom Rogai ao vosso filho Jesus Por nossas famílias Para que ele desterre De nossas vidas Todos esses males Que ele nos dê o perdão De nossos pecados E nos enriqueça Com a sua divina graça e misericórdia Cobre-nos com o seu manto maternal Ó divina estrela dos montes Desterrai de nós Todos os males e maldições Afugentai de nós A peste e os desassossegos Livrai-nos também Das catástrofes e guerras Que possamos pelo vosso intermédio Obter de Deus a cura De todas as nossas doenças E encontrar as portas do céu aberta E convosco ser feliz Por toda a eternidade Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçoria e esperança Nossa salve A vós bradamos os degredados Filhos de Eva A vós suspiramos gemendo E chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós vouveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Estivemos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém